Ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Time Supremo. Eu sou o professor Bruno Zampieri e desta vez vamos comentar sobre a prova, especialmente a peça prática ou profissional, que foi exigida no último domingo para delegado Paraíba. A prova aconteceu no dia 13 de fevereiro, foi aplicada pela banca Sebrasp, nos municípios de João Pessoa, capital do estado, e também na grande cidade do interior, Campina Grande. Então eu vou convidar aqui um outro grande amigo meu, professor do Time Supremo, para a gente bater um papo sobre essa polêmica, polêmica peça que o Sebrasp, mais uma vez, exigiu dos alunos. Então eu vou chamar aqui o Cristiano Campidelli para que o Campidelli possa brilhantar, já que a gente faz uma parceria super importante aqui na turma do Supremo, no nosso módulo de peças prático-profissionais, com mais de 11 horas de aula, com o e-book. Tenho certeza que a grande maioria de vocês já assistiu as nossas aulas de peças. Então eu vou chamar o Campidelli aqui, vamos ver se ele já aparece para mim. Ele vai pedir para participar aqui dessa live. Então, enquanto isso, eu faço a minha análise preliminar. Vamos ver, o Campidelli me pediu aqui, então eu vou entrar no Campidelli para a gente poder fazer essa análise. Primeiramente, eu tenho que dizer que normalmente eu e o Cristiano Campidelli, a gente faz essa análise normalmente no dia da prova, mas ontem o Campidelli estava regressando de viagem, estava na estrada à noite, parou no posto grau para poder ficar discutindo a peça comigo por mais de uma hora. Chegou tarde da noite em Belo Horizonte e a gente não conseguiu fazer a live ontem, mas cumprindo os nossos compromissos com os alunos, aqui estamos, não é isso, meu amigo Cristiano Campidelli? Boa tarde, bom te ver de novo hoje, pela terceira vez. Pois é, meu amigo Bruno Zampierre, prazer estar aqui com você, estar aqui com os nossos alunos, os nossos seguidores. Vamos lá para essa peça, uma peça que é bastante polêmica. Eu acho que independentemente do gabarito que vier, é um gabarito que vai caber recurso, é um gabarito polêmico, e não me parece haver um gabarito único nessa peça, não. É, e eu vou ser bem claro, para que a gente não tenha meias palavras aqui, né Camp, não é o nosso jeito de ser nem de trabalhar, a gente é bem direto ao ponto. É a primeira vez, viu gente, que eu vejo um gabarito com duplicidade possível aqui, porque mesmo lá no Espírito Santo em 2019, no próprio dia da prova eu cravei que era portaria, quando a gente teve em delegado o Rio Grande do Norte, que deu muita dúvida, né Campidelli, no ano passado, sobre qual seria a peça, eu e Campidelli, no pós-prova, no domingo mesmo, cravamos que era despacho fundamentado, pós-flagrancial, e muita gente falou que isso nem era peça de delegado, não sei onde as pessoas estavam com a cabeça, enfim, sem querer polemizar, mas nessa aqui, ontem a gente teve mais de uma hora, né Camp, de debate com o Daniel Buchmiller, com a Carolina Máximo, com o Murilo, com o Chiquinho, com o Cris Gonzaga, com todo mundo assim, com anos de sala de aula, e cada hora pintava uma opinião, né Camp, que dava mesmo margem interpretativa, então a primeira coisa que eu queria falar nessa live para vocês, é que a dúvida de vocês nesta prova é justa, nesta prova, realmente, o Sebrasp, como diz aqui em Minas, fez uma grande cagada, ao meu ver, ele poderia ter optado por uma peça mais tranquila, uma peça mais simples, mas não é a primeira vez, tá gente, que o Sebrasp faz esse tipo de coisa, quem nos acompanha há mais tempo, deve se lembrar daquela peça de delegado federal de 2013, é, eu estava até no Rio de Janeiro tomando conta do Papa Francisco, eu lembro direitinho da aplicação dessa prova de delegado, delegado federal, onde foi cobrado do candidato, tese de defesa, o delegado tinha que fazer o papel de advogado, naquela oportunidade, então, não é a primeira vez que o Sebrasp faz isso, com a vida dos candidatos em se tratando de peça, ao invés de fazer o simples bem feito, quis complicar demais, trouxe dados que trazem sim, uma dubiedade interpretativa, e nós compartilhamos, dessa angústia que vocês ficaram ontem, durante o dia inteiro, não é isso, Camp, acho que a primeira observação a ser feita é essa, né cara? Exatamente, é uma angústia assim, que sendo muito sincero, quem está conosco aqui vai acompanhar a nossa live, é uma angústia que ainda persiste, não em relação à peça, mas é uma angústia que ainda persiste em relação à tipificação, por exemplo, porque dependendo do caminho que o examinador tomar, ele pode, ele pode entender uma coisa como pode entender outra, então a gente vai falar aqui, há uma discussão ainda sobre a tipificação, que é interessante a gente travar aqui. É, porque os alunos acabam ficando naquele debate pós-prova, às vezes no barzinho, às vezes no aeroporto, às vezes no hotel, às vezes no restaurante, galera ali no calor, né, do pós-prova, eles só querem saber qual foi a peça e se ele acertou, e muitas vezes o cara acerta a peça, mas o conteúdo dele está todo torto, todo errado, então vamos parar aí também, né gente, que isso aqui não é prova de OAB não, isso aqui é prova de delegado, então não é só saber se acertou a peça, é saber se as diligências foram pedidas corretamente, se você observou as cascas de banana, como eu e Campdelli sempre falamos com vocês nas turmas, olha, tem que observar o que o cara está falando para você, mas esse foi o grande problema aqui, o que ele falou trouxe uma dubiedade interpretativa, né, quando ele fala foi conduzido, isso significa que eles foram presos em flagrante, ou eles foram apresentados ao delegado de polícia, né, eles foram conduzidos, mas com qual justificativa pelos agentes? Isso não fica claro, né gente, não fica claro à medida que você vai lendo, foram interceptados, né Camp, hoje de manhã a gente discutia isso, hoje de manhã eu e Campdelli discutindo isso, qual que é a etimologia da palavra interceptado, que foi utilizada aqui pelo examinador, quando se fala disponibilizou o gabarito, disponibilizou o gabarito que os meninos de inteligência diferenciada fizeram, de QI elevado fizeram, ou disponibilizou o gabarito oficial do certame, então há uma série de incompletudes, que a meu ver, ontem mesmo eu já falava disso, inclusive conversando com os colegas do Supremo, essas incompletudes, elas vão levar, meus amigos, não tenham dúvida disso, a uma chuva de recursos, como Campdelli falou, independentemente de qual seja o gabarito. Então a nossa tarefa aqui, feitas essas críticas iniciais, ela vai ser uma tarefa de raciocinar por eliminação. A gente ensina essa técnica em várias aulas, né? No próprio ORH, né Campdelli, na semana passada nós falamos disso, olha gente, vai raciocinando, tentando enxergar o que o examinador quer com aquilo, não com o que está na sua cabeça, vai com o que está na peça, o que ele quer dizer quando ele fala isso, e muitas vezes a gente tem que raciocinar por eliminação, qual é o estágio que essa investigação está, se é uma investigação avançada, se é uma investigação que está no seu estágio inicial. Falamos disso clarissimamente no ORH, na segunda-feira passada, há exatamente uma semana, eu e Campdelli abordamos isso. Então acho que, primeiro ponto, para a gente começar a já entrar na peça, Camp, e eu te passar a palavra, não há dúvida que era uma investigação pela Polícia Civil no seu estágio embrionário, fruto de uma denúncia feita por um funcionário da universidade. Ele alertou a Polícia Civil e a Polícia Civil foi a campo e conseguiu interceptar e efetivamente deter aqueles dois sujeitos, o Carlo e a Lenita, que estavam envolvidos nessa ação criminosa. Então, se eu olhar para a linha do tempo de uma investigação, ninguém tem dúvida que estamos no estágio embrionário, ou seja, nós temos que dar pontapé, dar início a essa investigação. Então, por exemplo, se alguém fez relatório final, não faz o menor sentido essa peça, já que a gente estava no começo da investigação e não no final da investigação. Da mesma forma, quem fez uma representação, como muitos alunos fizeram, aqui o que se coloca é você fez representação sem ter o mínimo de inquérito instaurado, sem ter um inquérito em andamento. Ah, mas é possível na prática? Acontece, mas é raríssimo e não vai ser, normalmente, o gabarito de uma prova, uma representação neste caso. Então, a gente bate sempre nessa tecla. Você tem que analisar o estágio que o inquérito está. Concorda, Campo? Concordo plenamente. E para quem é aluno nosso, do nosso curso de peças práticas, fica muito claro ali que era uma peça inaugural. Nós estávamos diante de uma peça inaugural. Nós não tínhamos uma investigação formalizada ainda. Então, de cara, você afasta peças petitórias, peças decisórias, uma peça inaugural. E aí, assim, peça inaugural ou auto de prisão em flagrante ou portaria. Isso é peça inaugural. E, assim, eu sei que há opiniões contrárias, mas, por exemplo, uma peça decisória no despacho pós-flagrante, como que eu faço um despacho pós-flagrante se eu não tenho um flagrante? Será que o examinador quis dizer que aquela detenção é um flagrante? Isso seria um absurdo gigantesco. Se vier isso no espelho de prova, a gente tem que pegar esse examinador, descobrir quem que é e mandar ele voltar para o pré-primário. Porque não dá para ele, com a palavra detenção, entender que aquilo é um flagrante e que seria um despacho pós-flagrante. Então, por eliminação, a gente já tem que é uma peça inaugural. E peças inaugurais, a gente trabalha isso muito bem, auto de prisão em flagrante ou portaria. Então, a gente já eliminaria outras peças com esse raciocínio logo de cara que a gente fez e discutiu ontem, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou só ler a peça aqui rapidinho, porque a gente também tem espectadores, né, Campo, que não fizeram a prova ontem e estão curiosos aqui com o que aconteceu. Então, eu vou ler bem rápido o caso para a gente ir direto ao ponto. É um caso de um parágrafo só. Então, é bem tranquilo da gente entender o que aconteceu. Carlo, ele é reincidente em crime de falso estelionato. Quando já coloca essa informação, reincidente em crime de falso estelionato, ele pode estar querendo induzir alguma coisa aí para vocês, né? Vamos ver. No intuito de fraudar, então, o dolo dele é fraudar o vestibular para o curso de medicina de uma universidade pública de João Pessoa. Não falou que era uma universidade federal. Senão, a atribuição não seria da Polícia Civil, seria da Polícia Federal. Ofereceu alta quantia para Lenita, funcionária da universidade e chefe dos fiscais do certame. Então, só o ato do Carlo, né, o Campos, já vão matando os crimes aqui, ele oferecer para uma funcionária pública esse alto valor para fraudar, com o intuito de fraudar o vestibular, a gente já tem aqui uma modalidade de corrupção, não é isso? Sim, a gente já tem um crime aí que é a corrupção ativa, né? Lá do artigo 333 do Código Penal. Então, me parece que esse é o primeiro crime que o examinador queria que a gente apontasse lá na nossa portaria. Show. E qual que era a tarefa que a Lenita teria? Acobertar a conduta de AGS e HKB, ambos com 17 anos de idade e alto quociente de inteligência, que se passariam por dois candidatos inscritos no certame. Então, já tem aqui também, né, uma possível corrupção de menores, né, Campos? Exatamente. Então, assim, o outro dispositivo que a gente imaginou aqui também é o 244B do ECA, né? Do ECA. Corrupção de menores, que é praticar o crime aí com menores. Então, a gente imaginou também o 244B do ECA, que é a corrupção de menores. A gente vislumbrou esse crime também. Perfeito. Para adentrar em um local de provas, o AGS, que é um desses meninos com o quociente de inteligência QI elevado, ele apresentaria o uso, né, o documento de identidade de um vestibulando. E HQB, um documento de identidade falso. Então, teria o uso, né, de identidade alheia? Poderia ser ali o 308, você acha, Campos? Sim. A gente vê o 308, que ele usou a identidade alheia, né, que é usar o documento de terceiro como próprio. E a gente teve também ali o uso de documento falso, né? 304. É, 304 também. Então, já falamos quatro crimes aqui. 333, 308, 304, e o 317. O 317 também da Lenita, que aceitou, né? Isso. É que a gente não tinha falado do 317, adiantei, né? Desculpa. A corrupção aqui é ativa, a corrupção aqui é ativa e passiva, né? Então, nós temos o uso de documento e a questão da identidade, do 308, atribuí-se falso de identidade, e a questão também do ECA, do 244, da corrupção de menores, né? O esquema ocorreu conforme planejado. Ou seja, ah, não, peraí. Lenita também entregaria o gabarito para outros vestibulantes que participassem do esquema. Ou seja, tinha muita gente envolvida nisso aí, né? O esquema ocorreu conforme o planejado. Ou seja, tudo aquilo que foi idealizado foi cumprido. Ou seja, os delitos que estavam ali estampados parecem que foram consumados. Isso a gente vai discutir quando é que esses delitos se consumam. Mas quando o examinador usa essa expressão o esquema ocorreu conforme planejado, é para tirar uma tentativa, né? O CAMP já tira qualquer possibilidade de tentativa. E o pagamento da propina estava combinado para ocorrer no dia seguinte à aplicação da prova. Contudo, no momento em que Lenita e Carlo se encontraram para efetivar o pagamento da propina, ou seja, o Carlo ia dar a grana da Lenita, né? Que atuou conforme havia sido combinado. Policiais civis alertados por um funcionário da universidade, o X9, interceptaram a entrega do dinheiro e detiveram, detiveram, interceptaram a entrega do dinheiro e detiveram a Lenita e o Carlo. O que que significa interceptaram a entrega do dinheiro e detiveram ambos, na sua opinião, o Capdele? Pois é. Aí, olha só a questão. Quando a gente vai, a gente conversou hoje de manhã, fomos ver o dicionário, interceptar é interromper o curso. Então, o que o examinador quis dizer com esse interceptar? Quis dizer que pegou entregando ou que interrompeu a entrega? Então, se o examinador quis dizer que interrompeu a entrega, ou seja, interceptou a entrega, pegou o dinheiro antes da entrega, ele está querendo dizer o seguinte, olha, não houve recebimento, houve a oferta e a aceitação, mas não houve recebimento naquele momento, está te tirando da cabeça, olha, não faz flagrante não, porque não teve o recebimento. Então, pode ser isso. Então, ficou essa dúvida, se o interceptar aí é interromper a entrega, porque o significado da palavra interceptar, um dos significados possíveis é interromper o curso de aula, ok? Então, a gente ficou tentando interpretar o que o examinador quis dizer com isso. De outro lado, eu já vi aí alguém dizendo o seguinte, olha, mas condução coercitiva para o interrogatório, a gente sempre, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso, quando eu falo de interrogatório, eu falo, gente, cuidado, cuidado porque quando se trata de uma situação possivelmente flagrancial ou nebulosa, o Supremo tem entendimento, está no informativo 639, o Supremo tem entendimento firmado de que é possível sim que os agentes da autoridade sob o comando dessa autoridade procedam à condução das pessoas para a delegacia para se formalizar o que tem que ser formalizado e se adotar as providências cabíveis. A gente faz isso todo dia. Todo dia. Faz isso todo dia. Então, o Supremo tem esse entendimento e ele fala mais, olha, nem precisa de teoria dos poderes implícitos, não. Isso é inerente, isso decorre do artigo 6º do CPP. Então, o informativo 639 pode sim, é possível sim, numa situação nebulosa, numa situação de possível flagrante, que os agentes da autoridade sob o comando da autoridade procedam à condução dessas pessoas até uma delegacia de polícia para que lá sejam adotadas as formalidades legais. Porque o delegado entende cabível, né? Sim, não é uma condução para... E o delegado que decide. é exatamente para o delegado tomar as medidas cabíveis. Não vai o agente na rua liberar o sujeito. Isso não existe. Então, uma situação de possível flagrante conduz para a autoridade policial informativo 639. Então, a gente sempre fala isso nas nossas aulas de interrogatório, quando a gente fala também de Nemo Teneto ou Cidete Jeg, de Direito ao Silêncio, a gente bate nesse informativo 639 da STF. Tá. O Cam, duas coisas aqui que são importantes a gente falar já que estamos procedendo à leitura do caso concreto que ensejou a peça de delegado paraíba ontem, prova de ontem para quem está chegando agora na live. A questão que se coloca aqui também, e eu acho que é o ponto nodal da nossa discussão, é se esse pagamento, se essa entrega de dinheiro que foi interceptada, ela é necessária ou não para a consumação dos delitos. O uso já está tranquilo. A corrupção que era a grande discussão, os tribunais superiores também, né, Camp? Tem farta jurisprudência dizendo que a questão relativa ao pagamento da corrupção é mero exaumento, já que o pagar não é o núcleo do tipo, do verbo lá, dos tipos, né, do 317 nem do 333. Então, esse também é um cerne da questão. Flagrou, a questão de flagrar a conduta não significa que ensejará uma prisão em flagrante, porque isso dependerá do tipo penal que está envolvido. flagrante por uso de documento falso, flagrante por uso de documento falso, já foi, já usou. Flagrante por atribuir essa falsa identidade, já foi, já foi, já aconteceu no dia anterior. A corrupção de menores, já foi, já foi, está lá para trás. A grande questão que se coloca aqui é e a corrupção? Isso é flagrante do crime de corrupção ou é mero exaulimento? Porque esse foi o cerne, eu acho, da casca de banana que o examinador colocou. Exatamente. E me parece, assim, a gente conhece o Sebrasp, o antigo CESP, há muitos anos. A gente fez a prova em 2002, a prova deles, e a gente trabalha com isso desde então. Então, assim, 20 anos de experiência com... Você acha que é até um pouquinho mais que você já trabalhava com o curso preparatório antes. Me parece ali que a ideia deles é a seguinte, olha, o crime de corrupção se consumou quando o cara ofereceu e a Lenita aceitou. Ela aceitou, tanto é que tudo desenrolou conforme combinado. Ela aceitou a vantagem e fez o combinado. Então, o crime estava consumado e eles quiseram dizer o seguinte, olha, o recebimento aqui é mero exaulimento. Ok? A questão é, há precedentes que autorizam se lavrar o flagrante por ocasião do recebimento. Só que aí eles colocaram o interceptar. Tipo assim, olha, não chegou a receber. E aí ficou aquela dúvida. Mas, mas, essa dúvida a gente resolve ela não necessariamente analisando o que a questão deu enquanto de conteúdo fático. A gente resolve ela nas orientações, nos mandamentos da questão que a gente resolve. Olha, não era flagrante, pelo menos, não era para se fazer um alto de prisão em flagrante. não era para se fazer um alto de prisão em flagrante. E tem muito aluno perguntando também se não teria aqui a associação criminosa lá do 288 associarem três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Mas não tem estabilidade. Falta, falta, eu não vi nada na questão que falasse que eles tinham a intenção de estabilidade. Eles se associaram para praticar esses crimes aqui e não com o intuito de permanência. Faltou isso para se colocar a associação criminosa e, pior ainda, a organização criminosa. Não tem nada de estruturação hierárquica. Não tem nada. Teve aluno que mandou, Bruno, eu mandei flagrante por organização integrada à organização criminosa. Eu falei, cara, mas eu acho que não está bem descrito. Lá o artigo, só me engano, segundo, da 12850 de 2013. Então, eu discordo desse gabarito também. Mas vamos continuar aqui a peça, então, Cândido? Vamos lá. Aí, Carlos, na hora que foi detido, ele portava um telefone celular e uma pasta. E nessa pasta continha uma planilha com as seguintes informações. Identificação e contato de 10 candidatos, números das salas onde tais candidatos haveriam feito a prova, os valores pagos para a obtenção da aprovação, em média, 300 mil por candidato. na frente do nome de dois candidatos, que eles deram aqui XY, o nome desses candidatos, constavam as iniciais dos dois meninos, o AGS e o HKB, respectivamente, e a observação RG pronto, para o cara poder usar, e RG devolvido. O RG pronto, lógico, é o do falso. O falso. E o RG devolvido é o que o menino usou em entidade do terceiro, lá do 308. Isso. Nos demais nomes constava a observação PG, possivelmente pagamento, ou falta metade. Falta metade. Aí, galera, vamos lá. As orientações, como o Capdelli alertou, são relevantes nesse problema. Com base na situação hipotética acima, redija, redija, na condição de delegado responsável por conduzir as investigações, a peça cabível, abordando, necessariamente, três aspectos. Primeiro, tipificação penal das condutas narradas, isso aí a gente já matou com vocês. Segundo, providências cabíveis. Terceiro, enquadramento jurídico da detenção de Carlo e Lenita. Quando ele fala adoção das providências cabíveis, lá embaixo ele ainda fala que fica dispensado para não inventar dado, e etc. Quando ele fala, prestem bastante atenção, quando ele fala providências cabíveis, eu até falei isso no Stories ontem, quando ele fala isso, ele está falando para você atuar juridicamente, ele não está falando para você fazer circunstância dos fatos que aconteceram. Por isso, auto de prisão em flagrante, o auto em si, não vai ser o gabarito. Porque auto, a gente aprende isso na academia de polícia, auto é a redução a termo, a formalização de uma situação que aconteceu no mundo dos fatos. Então, eu estou lá na delegacia, chegam os agentes lá com um caminhão lotado de drogas. Eu vou fazer a apreensão do caminhão, vou fazer a apreensão das drogas. Como é que chama essa peça? Auto de apreensão. Se tiver conduzidos que precisam ser ouvidos por mim, cada um dá a sua versão, os condutores, a primeira, a segunda testemunha, os conduzidos, eu vou o que? Lavrar o auto de prisão em flagrante, onde eles vão me narrar qual foi a circunstância fática que estava no entorno daquilo dali. Chegou um advogado e quer pegar um carro de volta, eu vou fazer o que? Um auto de restituição. Então, o auto é trazer para dentro do inquérito uma circunstância fática. É a formalização de um evento, de um acontecimento, de um fato. Num auto, você não adota providência jurídica alguma. A gente fala isso na aula de peça, está no nosso e-book. Auto não é para adotar providência. Auto é para formalizar a circunstância fática. Concorda, Camp? Concordo plenamente e acrescentando como a gente não pode inventar fatos. Quem é o condutor? O que o condutor ia depor? Quem é testemunha? Quem são testemunhas? O que as testemunhas iam dizer? Como é que você vai lavrar um auto de prisão em flagrante que você não tem condutor, não tem testemunha, não tem o que elas vão dizer? Não tinha esse relato. Então, não dava. E você não pode inventar. Então, não dava para lavrar um auto. Havia uma impossibilidade real, fática, de se lavrar um auto porque você não tinha informações para lavrar um auto de prisão em flagrante. Exatamente. Então, galera, desde ontem estamos falando. Auto não vai ser a peça. Auto não vai ser a peça. Então, a discussão por eliminação aqui seria ou um despacho pós-lagrancial, como nós colocamos ontem no Instagram, ou uma portaria. O despacho pós-lagrancial, ele se encaixaria perfeitamente se tivesse uma frase nesse problema, assim, lavrado o auto de prisão em flagrante, você como delegado adote as providências cabíveis. Capidelli, se falasse isso, velho, lavrado o auto de prisão em flagrante, adote as providências cabíveis, como aconteceu na prova do Rio Grande do Norte, era despacho pós-lagrancial. Não tinha problema algum. Então, se colocasse, detiveram ambos, foram conduzidos à delegacia onde foi lavrado o auto respectivo. Show. podia ser despacho assim, tranquilo. Então, se o examinador vier com o gabarito de despacho pós-lagrancial, nós vamos ajudar vocês a recorrer dizendo, faltou dizer que o auto foi lavrado, como aconteceu lá no Rio Grande do Norte, falava-se isso. Foram adotadas as providências para formalização da prisão, poderia vir com essa expressão, formalizada a prisão dos conduzidos, você como delegado adote as providências cabíveis. Aí, né, Campo, estava tranquilo que era um despacho, concorda? Concordo plenamente e na nossa discussão a gente batia justamente nisso. Como que eu vou fazer um despacho pós-flagrante se eu não tenho um flagrante? O despacho, tanto é que o nome dele é despacho pós-flagrante, despacho pós-flagrancial, despacho fundamentado, mas ele é feito após a lavratura do auto. Então, se eu não tenho nenhuma informação de que foi lavrado um auto, o gabarito trazendo um despacho pós-flagrancial, na minha opinião, o examinador também precisa voltar lá para o pré-primário porque não dá, ele não tem o mínimo conhecimento sobre a atividade policial. E outra, né, Campo? Por dois motivos não há como fazer despacho para a gente conjugar o conhecimento que nós estamos repassando nessa live. O primeiro motivo era que não havia flagrante de crime algum na segunda-feira, no dia seguinte do vestibular, desculpa, na segunda-feira, no dia seguinte. Se não havia flagrante, a gente já matava aqui que não pode ser auto de prisão em flagrante para quem enxergou que era mero exaurimento como muitos candidatos enxergaram. Inclusive, a maioria dos candidatos nossos alunos enxergaram que não havia flagrante. E o segundo motivo para não ser flagrante é que faltou essas expressões que nós estamos colocando aqui para vocês. ou para você fazer o auto de prisão em flagrante ou para você fazer o despacho pós-lagrancial. Então, por eliminação, a gente chega na peça que a gente acredita ser o gabarito e eu e o Campo estamos com 100% de acerto nos últimos sete, oito anos. Campo, na nossa visão, a peça vai ser uma portaria. Concorda, Capidelli? Concordo plenamente. É isso. E por que vai ser a portaria, gente? Primeiro, como a gente acabou de falar, não havia flagrante. E quando não há flagrante, ainda que a pessoa seja conduzida para... Gente, em plantão, eu e o Campidelli já cansamos de fazer isso. Às vezes a polícia militar, a polícia rodoviária federal ou até agentes federais levam lá para a superintendência da polícia federal onde eu e o Campidelli poderemos estar de plantão e narra uma situação para a gente, a gente faz a análise jurídica na hora e fala, não tem flagrante aqui não. Sim, pode ter a ocorrência de um crime. Há fortíssimos indícios da ocorrência de um crime. Mas eu não vou lavrar alto de prisão em flagrante porque na minha convicção não há flagrante. O crime já aconteceu. Vocês estão me trazendo uma coisa, entre aspas, muitas aspas, requentada. Então, não é que eu não vou fazer nada, porque tem aluno ao Campidelli falando assim, a peça vai ser um despacho negatório do flagrante. Oi? Você acha que uma peça no concurso vai ser você negando porque não há flagrante? Se o examinador fizer isso, meu amigo, vamos entrar com mandado de segurança e fecha tudo. Porque essa peça não existe. O delegado adota a providência. Se ele está adiante de um crime, você acha que o delegado vai fazer o quê? Não. Gente, vocês que conduziram o Carlo e a Lenita para cá, vocês podem ir embora, porque eu vou fazer um despacho aqui dizendo que não há flagrante. Mas, chefe, mas o que a gente faz com essas pessoas aqui? Está cheio de documento aqui. Não, não vou aprender nada, não. Pode ir embora para casa que eu vou fazer um despacho negatório de flagrante. Chefe, mas a gente conduziu as pessoas... Porque tem aluno que estava levantando essa tese ontem em bar aí de João Pessoa, viu, no campo. Uma galera me mandou. Ah, não, é despacho negatório do flagrante. E aí o delegado faz o quê com o resto da ocorrência? Joga ele no lixo? Lógico que não, gente. Não vai ser uma peça negativa. É uma peça propositiva. Então, se não há flagrante, há indícios da prática de um crime. E se há indícios da prática de um crime, o inquérito competente tem que ser o quê? Instaurado. Então, você faz a portaria e aí vai adotar ao final da portaria, como a gente ensina na nossa aula de peças, quais são as providências preliminares diante daquele cenário fático. E também, assim, vamos supor que fosse uma situação que as pessoas tivessem sido conduzidas presas, alguém deu voz de prisão a elas, conduziu essas pessoas presas à presença do delegado e aí o delegado começou a lavrar o flagrante e, no meio do flagrante, olha, não tem flagrante, não ratifico a voz de prisão. Dá um despacho fundamentado. Mas não tinha informação de que ninguém sofreu qualquer... Foi dada a voz de prisão. Não teve isso. Não tem isso na peça. Então, assim, me parece que seria inventar dados. Sabe? Seria inventar dados. Então, eu não vi isso. confesso que se vier o despacho pós-flagrancial como peça, embora eu não duvide de nada, mas fazer um despacho pós-flagrancial não tendo um alto de prisão em flagrante, me parece algo que, tecnicamente, está errado. Nenhum de nós é Bruno. É senhor da razão. Exatamente. Porque a Ivone aqui já está xingando. Ai, agora é óbvio, né, Bruno? Até ontem era despacho pós-flagrante e era para o que fizesse possível. Ô, Ivone, a nossa tarefa enquanto professor de curso preparatório, atuando com a responsabilidade que nós habitualmente temos, sem deflagrar gatilhos de ansiedade, de medo ou de sensacionalismo em aluno, é trazer as hipóteses concretas do que pode acontecer. O que eu estou lhe dizendo é um raciocínio por eliminação, mas eu não duvido e continuo reafirmando. Ivone, supereducada, que pode, sim, vir como gabarito um despacho. Mas isso vai ser altamente polêmico e altamente recorrível. Eu espero, Ivone, que você tenha assistido o início da live. Né, Camp? E a gente, assim, a gente começou a live dizendo o seguinte, olha, qualquer espelho de prova que vier, qualquer peça que vier, vai dar discussão. Vai dar polêmico. Eu falei isso ontem dez vezes, minha filha. O que é isso? A gente começou dizendo isso, né? Então, por exemplo, até mesmo, eu vi muita gente e o 311A. A gente discutiu muito o 311A ontem. Porque o 311A, quando você lê os verbos, utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de cumprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de. E, assim, o que o programa narra é o seguinte, alguém entrou, fez lá o gabarito, não foi um gabarito vazado ou coisa do tipo. Alguém chegou, fez um gabarito até a mulher ajudou a passar isso. Respostas feitas pelos dois menores de alto coeficiente intelectual. Então, assim, é possível que venha o 311A no espelho? É possível. Nós não estamos aqui dizendo, ah, não venha o 311A. É possível que venha o 311A. Inclusive, eu vi professores ontem dizendo o seguinte, olha, é só o 311A, não tem corrupção, não tem corrupção de menores, não tem corrupção ativa, não tem passiva, não tem nada. Para eles, que eu assisti ontem, só tem o 311A. Eu penso diferente. Penso eu que é possível que venha o 311A? Se eu estivesse na prova e lembrasse o 311A, eu colocaria? Colocaria. Eu colocaria. Pela leitura que eu fiz ontem. Eu colocaria o 311A também. E, Cap, vamos chamar o feito à ordem, né? Nós estamos discutindo isso aqui, dois professores, cada um com 18 anos como delegado de Polícia Federal, cada um de nós aqui já lavrou uns 500 flagrantes, já fizemos umas 800 operações cada um de nós aqui, eu e Campdelli, né? E a gente está tendo dificuldade 24 horas depois. Sim. Então, nós começamos a live hoje falando que entendíamos a angústia de vocês e entendíamos toda a polêmica que já está envolta e envolverá qualquer gabarito que for publicado pela banca. Se isso não ficou claro para alguém, eu peço que voltem depois dessa live e vai ficar salva, voltem ao começo da nossa live. Isso é uma opinião. Isso aqui é direito, meus amigos. Isso aqui não é engenharia. Isso aqui não é matemática. Isso aqui é direito. E para quem não entende o que é o direito, deveria fazer o nosso curso de reaprendizagem jurídica, que é um fenômeno lá do Supremo. Por quê? O direito é hermenêutico e nós estamos tentando fazer interpretações não a partir do que a gente acha, a partir do que está escrito. Por isso eu fiz questão de revisar a peça. Por isso eu voltei lá. A gente, em Rio Grande do Norte, é uma peça super polêmica. Logo depois da, porque a gente recebeu, a gente entrou ao vivo, deu a peça, fomos muito pescados por isso. Fomos xingados. Teve professora de curso, adversário não, curso concorrente nosso, que veio tretar comigo no Instagram. Falou, filha, se cuida, vai cuidar de sua mente. Mas a gente não sabe, não. E depois, e depois se você pegar o que a gente falou na live, tudo igual? E o que veio no espelho, parece que o cara transcreveu, transcreveu o que a gente falou que estava lá no espelho. Então assim, a gente não entrou ontem, você já disse, mas às vezes chegou alguém depois, a gente não entrou ontem porque eu estava na estrada. Eu parei no grau, lá em Viz de Fora, não tinha conexão boa, não tinha condição de fazer lá. Não vou entrar para ficar caindo toda hora. pior, vai passar vergonha, vai ficar caindo toda hora. Enfim, mas assim, mesmo depois da gente conversar ontem, da gente conversar hoje, da gente estudar, a gente está vindo aqui dizendo, olha, não tem uma questão fechada. Qualquer espelho, qualquer peça que vier, vai dar discussão. A minha amiga Maria Júlia e a delegada do Pará, ontem à noite, eu estava discutindo com ela. Em alto nível, né, Maju? Como é que você está, minha amiga? Como é que está Belém do Pará, essa cidade que come-se a melhor comida do Brasil? A delegada Maria Júlia está aqui ontem à noite, a gente ficou discutindo, ela é Bruna, eu também fiquei na dúvida e tal. Gente, é normal, está todo mundo em dúvida. Eu conversei com quase todos os professores do Brasil ontem, tá? A galera manda mensagem. Fala, Bruninho, o que você acha, cara? Vamos pensar no gabarito junto. A galera conversa, tá bom? A galera conversa. Então, gerou dificuldade para todo mundo. Agora, vamos lá. Se for portaria mesmo o gabarito, que eu acho que por exclusão é aquele que a galera mais fez, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram e foi quase o dobro de pessoas que fizeram portaria. Então, foi a peça mais feita pelos alunos também. É bom a gente deixar isso claro, porque eu fiz uma pesquisa aqui em forma de itens no Instagram. Nós, se vier portaria, você vai instaurar, vai citar o cometimento dos possíveis crimes que nós já narramos aqui. 304, 308, 311, A, né, B? 311A, 317, 333, 244B do ECA, o 288, a gente falou que acho que não havia muitos elementos para uma associação criminosa. Então, você vai colocar isso tudo lá, possíveis delitos, e você vai adotar as providências preliminares. Então, você vai resolver adotar as providências preliminares nessa portaria. Então, fazer os registros e anotações de praxe, como a gente ensina no módulo de peça, qualquer portaria tem que fazer os registros nos livros de polícia judiciária adequados. Depois, proceder à apreensão dos materiais que estavam na posse do Carlo e da Lenita. A gente poderia pensar, né, Camp, ainda, sem entrar nas questões mais polêmicas jurídicas, na oitiva de Carlo e de Lenita, redução, colheia, feita do depoimento do Carlo e da Lenita, que foram conduzidos pelos agentes, oitiva dos próprios agentes que conduziram, né, não tem dados aqui, mas se a identidade do funcionário da faculdade aparecesse, ele poderia ser ouvido, mas não na portaria, no momento posterior. Então, tem gente me perguntando, ah, e a oitiva do funcionário da faculdade? Eu falei, peraí, nem falou quem é o cara, né, o cara pode estar como um denunciante anônimo aqui, a gente não tem como ouvir ele na portaria, tá, jóia? E aí a gente entra em algumas questões interessantes aqui sobre questões jurídicas propriamente ditas, vamos separá-las por parte. Primeiro, a análise do celular apreendido. Campidelli, você tem até um artigo maravilhoso sobre isso no blog do Supremo, queria que você explicasse para a galera o que fazer com o celular do Carlo. Pois é, o celular foi apreendido, uma situação ali de momento, né, que para alguns foi flagrante, para outros não, mas o fato é que foi o celular de alguém apreendido, não havia ordem judicial para isso, foi apreendido, foi arrecadado pelos policiais, você vai determinar a apreensão na portaria. Então, o nosso artigo, meu e da Carol Máximo, que está lá no site do Supremo, fala da questão do acesso ao celular do preso pela polícia, mas a gente acaba embarcando em outros assuntos correlatos também. Então, ali é o seguinte, como é que é o entendimento hoje? O celular, para você acessar um celular numa situação que você arrecadou na rua, sem uma ordem judicial, sem um mandado de busca e apreensão, você vai ter que pedir autorização judicial. Então, uma das medidas ali na peça, como um dos tópicos ali, é de repente mencionar, olha, encaminhar, ofício, aumentir o juízo competente. Ou ofertar a representação, né? É, com representação, é, com outra minha representação, planteando autorização de acesso ao celular para extração e análise dos dados do aparelho. Essa era uma medida que, na minha opinião, ela vem no espelho. Show. Se ela não vier no espelho, alguma coisa está muito errada. Então, não seria fazer uma representação disso, mas mencionar na portaria esta representação, mencionar na portaria que você está vendo que aquele celular para você acessar, você precisa de autorização judicial. Ah, professor, mas e se o cara der essa autorização? Mas tem isso na peça? Não tem. Não tem nada, não pode inventar nada. Não dá para inventar. Então, é encaminhar para o juízo mesmo, pedindo autorização, quem quiser conhecer melhor isso, a questão do acesso ao celular do preso está lá no blog do Supremo, um artigo muito bom. Show de bola. Tem gente que fez despacho e também colocou isso, com certeza. Acho que essa aí vai estar ou se vier despacho ou se vier portaria, eu acho que vai estar com certeza essa questão. Outra coisa que foi muito perguntada era a questão da preventiva ou temporária do Carlo, porque o problema começa, a primeira frase é Carlo, reincidente em crimes de falso e de estelionato. É esse dado que nós temos a respeito do Carlo, e também provas de que ele vinha cometendo aquele crime ali, uma pasta com as toanilhas, com 300 mil de cada candidato. O que você acha, Campos? Você acha que tinha elemento aqui para preventiva ou temporária? Tem muita gente que enxergou isso. Pois é, o examinador geralmente dá dicas na peça. O fato de ele colocar reincidente em crimes daquela natureza, falso, estelionato, e por ser um crime assim, envolvendo tantas pessoas com valores tão altos, me leva a crer que o examinador vai querer alguma coisa nesse sentido. E, para fins de parar a reiteração criminosa, me parece que talvez fosse o caso de colocar ali também um item, eu colocaria um item em camisa de representação também pela decretação da prisão preventiva, tendo em vista, colocaria brevemente, tendo em vista a reiteração criminosa, tendo em vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do sujeito, porque solto ele vai continuar praticando crimes, tendo em vista que os fatos são novos, e colocaria um item desse sentido na minha peça, eu colocaria lá. Show. E até para avaliar, até para avaliar também, porque a gente está falando de uma peça que vai ser avaliada juridicamente. Então, o espelho de correção, a gente sempre fala isso nas aulas de peça, sempre fala isso no H do Supremo, o espelho de correção vai trazer itens que vão te fazer no ponto A. então eu concordo com você, eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido. Olha o que a Laura está falando que é interessante, eu solicitei até a FAQ, já que tinha reincidência do Carlo, poderia ser um dos itens, solicite-se a folha de antecedentes criminais de Carlo e de Lanita, poderia ser sim, viu Laura, muito legal a sua colocação, eu nem tinha pensado nisso, mas com certeza sim, você vai fazer. O Ariosvaldo está perguntando aquela dúvida clássica, vai mandar o Escrivão fazer essas representações? Não, Ariosvaldo, mas não aportaria? você não está fazendo peças, não é uma prova de peças, é uma prova de peça. Eu falei isso no H. Ariosvaldo, você estava presente? É uma peça só, não tem como você fazer uma portaria e junto da portaria você abrir um outro capítulo dentro da portaria para fazer uma representação, seria um parágrafo em forma de item dentro da portaria onde você fundamentaria, mas isso não enseja você fazer uma representação, isso é muito batido nas aulas e a gente falou no H. na segunda-feira passada. E no espelho a questão é a seguinte, a gente precisa lembrar, a gente fala muito isso, no H. a gente falou de novo, quando a gente está fazendo uma peça, para o Ariosvaldo, para a Luciana, o pessoal que está com a gente aí, todos vocês, a gente está fazendo uma peça, a gente precisa ter a humildade de tentar buscar o que o examinador quer. A gente não está vindo aqui e falando assim, olha, eu penso que tem que ser assim, não, o que o examinador queria quando ele escreveu o reincidente, tal, tal, tal. A gente está o tempo inteiro. Você falou uma coisa maravilhosa, cara, você falou uma coisa maravilhosa agora que a gente bateu no H. te interrompendo, que é o seguinte, a gente fala sempre disso e tem muito colega delegado que está começando a dar aula que não percebe isso, porque os caras, eles pegam esses problemas e pensam como delegados. Esse é um erro clássico em se tratando de peça prática em concurso de delegado. Você não pode pensar como delegado da atividade, eu gritei isso na hora H, você lembra, cara? Eu falei, não pense como delegado, você já é escrivão, já é agente, já é delegado em outro estado, você não vai pensar como delegado, você vai pensar como candidato e vai tentar adivinhar o que esse cara quer na peça, o que esse cara vai colocar no espelho de correção para eu poder acertar a peça. Esse é um problema grave, né, cara? Tem gente falando, eu vi gente falando aí no Instagram, que não sei o quê, que peça é portaria, portaria é uma peça interna, você não faz representação, mas na portaria você pode colocar em caminhos e representação ao poder judiciário competente, solicitando a decretação da prisão preventiva de Carlos, com base nos artigos 311, 312, 313 lá do CPP, para garantia da ordem pública, que seja, você pode colocar um parágrafo assim em despacho, você pode colocar um parágrafo assim em portaria, sem problema algum, isso aconteceu inclusive no Rio Grande do Norte. o Rio Grande do Norte era o despacho pós-flagrancial e você tinha no espelho de correção uma expedição de ofício ao poder judiciário representando pela convenção do flagrante em preventiva, se não me falha a memória. Sim, e nós colocamos isso na nossa live. Então a gente está aqui dizendo o seguinte, olha, você pode, conforme o minuto que eu ofereço, encaminhar a representação formalizada e tal, mas você, na minha opinião, teria que colocar, se você está vendo preventiva e a peça em portaria, coloca um tópico lá dizendo que você quer encaminhar uma representação e por quê? E fundamenta o que der para fundamentar. Existe o limite de linhas, vê o que cabe, tem que ser objetivo também, mas eu colocaria, eu penso que, e colocaria não é porque eu acho que tem que fazer, é porque eu acho que o examinador colocou isso aqui com esse objetivo. Com esse pelo, é lógico, isso vai estar, gente, vocês não tem que fazer a peça pensando como delegado, como policial, como é que você age, não, você tem que ter, eu falei isso no Aragão, eu vou falar isso aqui, 50 vezes, eu falei segunda-feira passada, tem 7 dias que eu falei isso e ainda gritei, falei com voz de bravo. Tem que pensar como candidato, o que esse cara quer que venha no espelho quando ele coloca isso na prova? A Luciana está falando, eu fiz exatamente assim, vocês ensinam assim, que boa, Luciana Vilar, que você lembra aí dos nossos aprendizados, né? Gente, se a peça foi pouco tempo, só 60 linhas, tudo isso a gente pode questionar, a gente está tentando aqui conversar com vocês, sobre o possível espelho de correção, se o tempo é pouco, se as linhas eram poucas e tudo mais, eu concordo com todo o muro das lamentações justificadas que a gente pode apresentar aqui, tá joia? Pois é, meu amigo, e assim, alguém pediu a informativa, eu vi que a Ananda já respondeu, 639, esse mesmo, esse mesmo, e aqui tem uma outra coisa, eu vi que tem uma pessoa, eu não vou ver o nome aqui agora, porque passaram, mas muita gente, uma pessoa que fez a pergunta reiteradamente, eu acho que vale a pena esclarecer. Professor, e o 302, inciso 4, que é aquele, né, do flagrante em que a pessoa é encontrada logo depois, com objetos, materiais, que passam presumir. Muita gente perguntou isso, no direto. Então, assim, quando a gente vê esse flagrante, ele é aquele flagrante que esse logo depois, ele quer dizer, uma fração de tempo que se mede em horas, pode ser várias horas, mas é o encontrar de quem estava procurando. Não me parece ali que o examinador queria isso. Por quê? Porque não foi um crime que a polícia ficou sabendo no dia e começou a procurar e fez blitz, etc, e tal, e foi lá e encontrou. É um crime que alguém, ó, vai acontecer aqui uma entrega de dinheiro, a polícia foi e deu pulão. E pimba. E aí encontrou aquelas coisas. não me parece ali que o examinador quer o reconhecimento do 302, inciso 4. Eu não vislumbrei isso. Inclusive, tentando interpretar o examinador, o tal do interceptor a entrega, e parece até que ele quis dizer o seguinte, olha, pegou o dinheiro antes da efetiva entrega, para você não falar que houve flagrante pelo recebimento, porque o crime já estava consumado quando ela aceitou a vantagem. São vários verbos no crime de corrupção passiva. Então, eu não vislumbro ali o 302, inciso 4, por conta disso. É lógico que pode vir qualquer coisa da cabeça de um examinador que faz uma peça porca dessa. Pode vir qualquer coisa. Mas, eu não vislumbrei esse 302, inciso 4, não. Show. O Camp, e mais um detalhe, né, cara? Teve até um aluno que colocou, um espectador da live, também, né, pode, sim, depois que foi autorizado pelo juiz, pedir perícia no celular. Bem legal. Ele até colocou após a autorização judicial cabível, solicite perícia ao setor técnico, ao setor pericial, ao núcleo de perícias, cada lugar vai chamar de um jeito. Excelente observação. Está vendo? Vocês são até mais criativos do que a gente na visualização das medidas cabíveis. Excelente, né? Excelente. Então, cara, eu acho que é isso, eu acho que os pontos são esses. Ah, a apreensão da planilha, né? A apreensão da planilha. Então, lavra-se o alto de apreensão, tem que mandar lavrar o alto de apreensão da planilha, dos documentos, como a gente falou lá atrás. E eu acho que essas seriam as providências cabíveis. Vamos esperar para ver qual será o gabarito. A peça realmente foi uma das piores dos últimos tempos, mas nós, num esforço hermenêutico, tentamos ajudar vocês a compreender melhor essa peça. Ó, em breve, eu e o Camp já fechamos o contrato, vai sair o nosso livro Peças Práticas para Delegado, escrito por mim e por Cristiano Campidelli, lá com a editora Foco. Em breve, vocês serão surpreendidos com esse livro, livro no qual nós resolveremos e criticaremos ou elogiaremos cada espelho de prova dos últimos dez anos dos concursos de delegado de polícia. Vocês vão ter acesso a esse livro em breve, não é isso, Camp? Exatamente isso. Vamos fazer um livro muito bacana, claro, objetivo, direto ao ponto para que vocês possam ter um conhecimento, um cabedal teórico, prático, jurídico, na medida certa para arrebentar nesse tipo de prova. Agora, nessa aqui, nessa aqui, eu confesso que esse examinador aqui, eu quero conhecê-lo pessoalmente. Eu não. Porque ele deve ter uns três parafusos a menos. Não, não me apresenta a esse tipo de pessoa. Eu prefiro não ser apresentado a esse tipo de pessoa. Eu prefiro não. Não, vai dar match. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu prefiro não conhecer esse tipo de sujeito. Tá, joia? Bom, Camp, obrigado. Eu sei que você está no Supremo. Vai gravá-lo daqui a pouco. Obrigado a todo mundo que esteve ligado. Encaminha essa live aí. Comenta com os colegas nos grupos de WhatsApp, quem gosta de grupo. Comenta com os colegas aí que ainda estão em João Pessoa, aproveitando essa cidade maravilhosa, no estado da Paraíba como um todo. Comenta sobre a nossa live no aeroporto, na rodoviária, com os amigos que estão nos assistindo, porque esperamos ter cumprido a nossa missão. Em uma hora, abordamos vários aspectos desta peça bem caidinha, feita pelo Sebrasp, em delegado, Paraíba. Camp, boa gravação. Um beijo, meu amigo. Até amanhã. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.